Veio como um som, como o de um vento Virmente em peto, ovo, as encheu todo lugar Repartiu as línguas como de fogo Veio pra trazer consolação Interceder, mostrar a direção Ao trono do Pai Olha só Quem é Ele? Que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam Que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram Que nunca me deixará Não me abandonará Tua mamitação sou eu Sou tua morada Espírito de Deus Faço o que quiser, sou todo teu Você pode declarar isso, tua habitação sou eu Tua mamitação sou eu Sou tua morada Espírito de Deus Faço o que quiser, faço o que quiser Sou todo teu Eu sou todo teu Vem Senhor, vem como um som Veio como um som, como o de um vento Vimente e impetuoso Encheu todo lugar Repartiu as línguas como de fogo Veio pra trazer consolação Interceder, mostrar a direção Ao trono do Pai Quem é Ele? Quem é Ele? Que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam Que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram Que nunca me deixaram Que nunca me deixará Não me abandonará Tua mamitação sou eu Sou tua morada Espírito de Deus Faço o que quiser, faço o que quiser Sou todo teu Tua habitação sou eu, Tua habitação sou eu Sou Tua morada, Espírito de Deus Faça o que quiser, sou todo Teu Eu sou todo Teu, leva-me aonde o Senhor quiser Faça o que o Senhor quiser, o Senhor não habita em tempos feitos pelas mãos dos homens Somos Deus, somos Tua habitação, habitação do Teu Espírito Faça o que quiser, somos Deus, somos Deus, somos Deus Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam Que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram Que nunca me deixará, não me abandone E a igreja canta, Tua habitação, diga Tua habitação sou eu, sou Tua morada, Espírito de Deus Faça o que quiser, faço o que quiser, faço o que quiser, sou todo Teu Tua habitação, cante Tua habitação sou eu, sou Tua morada, Espírito de Deus Faça o que quiser, faço o que quiser, sou todo Teu Nesse momento eu queria que você se colocasse diante do Espírito Santo de Deus E você falasse com Ele nesse momento Aonde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer? Nós estamos dizendo que nós somos a habitação dEle E nós somos E Ele quer te levar além daquilo que você pode ver, daquilo que você pode sentir Deus, Ele quer te levar além Além das Tuas limitações Ele quer fazer algo novo na Tua vida nessa noite Ele quer tirar a cegueira da Tua vista Ele quer tirar a paralisia Ele quer fazer você andar novamente Ele quer fazer você prosseguir, prosseguir, prosseguir Você é habitação do Espírito Santo Ele quer te usar na Tua casa Ele quer te usar no Teu trabalho Ele quer te usar no Teu meio de relacionamento Ele quer te usar na Tua faculdade Ele quer te usar quando você estiver andando na rua Ele quer te usar no Teu meio de relacionamento Ele quer te usar no Teu meio de relacionamento Ele quer te usar o Senhor quiser, leva-nos, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, se move neste lugar, se move nos nossos corações, arranca o coração de pedra, arranca o coração endurecido e coloca um coração quebrantado, um coração que adora, um coração que crê, arranca de nós toda a incredulidade, toda a cegueira, toda a surdez, arranca de nós, Espírito Santo, e traz a esperança, traz a esperança, a certeza, a confiança no Senhor, faz a tua obra, Espírito Santo, somos teus, somos teus, somos teus, pra acabar, e a igreja. Tua louvitação sou eu, sou tua morada, Faço o que quiser, sou todo teu. Aplauda esse Deus maravilhoso.